Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês uma caixinha que chegou pra mim da Debshop com vários produtinhos de maquiagem e também algumas coisinhas que eu comprei que eu ia mostrar junto do vídeo de comprinhas mas como tinha mais a ver com esses recebidos, que é tudo coisa de maquiagem eu resolvi colocar junto então eu vou começar mostrando aqui o que eu recebi veio nessa caixinha aqui, ó então eu vou começar mostrando uma palheta que eu estou apaixonada que é essa daqui da Felicitar Looks olha só que linda toda de oncinha rosa com preto tem essa presilhazinha aqui pra abrir, ó e ela é linda, tem um espelho aqui a embalagem dela é meio fraquinha, né? aquelas de plástico, mas as cores compensam ó, aqui do lado vem com esse negocinho aqui, ó que eu já vou mostrar pra vocês pra que que é vem encaixadinha aqui vem com esse plástico de proteção aqui vem um primer pra sombra, que é um fixador, né? de sombras e olha essas cores deixa eu aproximar pra vocês verem são todas cintilantes eu sou apaixonada por sombras cintilantes vai ter a resenha dessa palheta lá no blog que eu estou apaixonada por ela e o segredinho disso aqui gente, só encaixar aqui, ó levantar, ó opa, pulou e elas saem você pode, quando acabar comprar, separar da cor que acabou ou então montar, né? trocar, botar a cor que você quiser se você não gostou da cor que tem aqui você pode trocar e colocar a cor que você quiser eu achei linda essa palheta vou deixar o preço de tudo que tem aqui que eu recebi vou deixar o preço lá no blog pra vocês tudo da Debshop você encontra lá com a entrega super rápida recebi também este BB Cream da L'Oreal que quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por ele sempre tem um de reserva e o meu já está acabando por sinal ela adivinhou e me enviou esse aqui também eu adoro o meu é na cor clara e ele tem fator de proteção 20 quem não testou ainda está perdendo tempo tem inclusive o BB Cream da L'Oreal também pra área dos olhos que é muito bom eu fiz resenha dele também lá no blog recebi este pó da Colos que é o pó compacto número 2 eu não sabia qual era a minha cor então eu fiquei pesquisando em alguns vídeos alguns blogs lá das meninas pra poder ver se alguém já tinha usado não estou conseguindo abrir aqui peraí daqui a pouco eu volto dois mil anos depois eu consegui abrir o pó que difícil estava colado aqui o negócio olha o meu é a cor 02 eu acho que é eu fui pesquisando lá nas blogueiras que tinham mais ou menos o mesmo tom de pele que eu os produtos que elas usam eram mais ou menos parecidos então eu fui no 02 tomara que funcione que seja a minha cor recebi também dois pincéis da D-Make que são dois pincéis de esfumar eu adoro esses pincéis eu já tenho acho que um ou dois desse aqui da D-Make eu tenho vários de vários modelos mas eu gostei demais desse formato aqui aí eu comprei mais dois porque meus pincéis de esfumar eu uso demais então está sempre sujo aí eu resolvi pedir mais dois olha e ela me enviou também uma caneta delineadora da Colos como eu falei que as minhas estavam todas secas aí até comprei uma da Vult uma da Colos e recebi essa aqui também então agora não tenho mais problema com caneta vou viver de delineado agora porque eu tenho caneta funcionando e por último ela me mandou este pigmento que é da Dylos Pro deixa eu ver nem abri ainda é um rosa lindo deixa eu tirar aqui geralmente ele vem com aquelas tampinhas que eu nunca acerto tirar né vamos ver se eu não vou fazer cagada aqui para tirar essa tampinha plástica que veio aqui em cima o medo eeei tirei sem fazer caca gente isso aqui é muito pigmentado deixa eu tentar botar aqui um pouquinho para vocês verem ó botei pouquinho porque senão vou fazer mó cagada não dá para ver direito por causa da claridade aqui tem que dar é um rosa bem lindo esse aqui é na cor número 20 bem lindo também eu vou deixar todos os produtinhos com os preços lá no blog para quem quiser saber o preço de alguma coisa é só passar lá para conferir são todos os produtinhos lá da Debshop vou deixar o link da Debshop aqui também no box de informações e lá no post do blog agora as coisinhas que eu comprei tem esse aqui que é o da La Roche Posay que é o gel concentrado desencrustante eu já usava esse aqui há muito tempo a minha dermatologista me indicou para lavar o rosto e a Julia estava com uma alergia está com a testa aqui o queixo muita bolinha aí eu falei para usar isso aqui para lavar o rosto para ver se melhora aí eu fui comprar na Pacheco estava esse aqui na promoção um custa R$ 49,90 e os dois estavam por R$ 75 que é uma promoção de 50% de desconto na segunda embalagem ele é muito bom é da La Roche Posay da Efaclar é o gel concentrado desencrustante muito bom esse aqui comprei também esse lápis labial da Natura Aquarela eu não tinha nenhum lápis labial aí comprei esse da Natura Aquarela esse aqui é a cor deixa eu achar aqui Terra Cota deixa eu mostrar que faz a gente ficar aqui ele é um tom meio parece que vinho puxado por marrom olha é bem bonito então vou testar em breve também esse aqui comprei um delineador que eu ouvi falar muito dele inclusive eu vi um post que a Raca Minelli fez no blog dela falando desse delineador ela se rasgou em elogios pra ele então eu fiquei super curiosa mas quando eu fui pra comprar ele tinha saído de linha e agora voltou que é o delineador líquido preto à prova d'água da Make B é esse aqui olha que lindinho que é a embalagem dele é de vidro aí ele é assim ó bem fininho mesmo o aplicador olha bem fininho deixa eu fazer um traço aqui ele é bem preto mesmo olha isso bem preto e bem fininho então eu tô doida pra testar porque falaram tão bem dele que eu fiquei curiosa nesse aqui eu acho que eu paguei R$42 ou R$45 não tenho certeza mas eu vou deixar o preço certinho lá no blog o lápis eu esqueci o preço eu não falei né foi R$15 eu comprei lá na minha tia que ela tava vendendo vários produtos da Natura aí eu falei ah esse lápis aí eu quero aí foi R$15 e por último eu comprei esse esmalte aqui da Bruna Marquezine que é o esmalte degradê exclusivo efeito degradê esse aqui é a cor deixa eu abrir aqui é a cor marrom black tá dizendo aqui que ele é free então ele é essa cor aqui ó é um tom de marrom cintilante meio avermelhado não sei então diz que é só você passar nas unhas aí vem com a tampinha encaixa a tampinha aqui assim embaixo das unhas e vai formando aquele degradê eu não testei ainda porque minha unha tá muito pequena e como tem que encaixar aqui debaixo da unha quase não tem espaço ó pra poder encaixar e talvez não funcione não sei que eu não testei ainda mas assim que eu testar eu vou contar pra vocês vou fazer uma resenha lá no blog e vou contar pra vocês se realmente funciona e o que que eu achei esse aqui custou 7 reais eu comprei numa loja de de perfumaria de cosméticos lá em Arraial do Cabo acho que é a Freedom o nome da loja eu paguei 7 reais e por último não é nada de maquiagem mas é uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês foi essa cestinha aqui que eu comprei gente muito lindinha olha aqui parece aquelas cestinhas de supermercado eu comprei lá na C&C paguei 10 reais achei bem lindinho e eu achei super legal pra gente que tá sempre gravando vídeo fazendo resenha então eu coloco tudo aqui dentro coloco os produtinhos tem que ficar andando pra baixo e pra cima né pra gravar cada hora eu gravo num lugar aí coloco tudo aqui dentro e vai eu gosto de papelzinho vermelho né com a minha cestinha de produtos e eu falei vou mostrar só porque a Andressa Andressa Chabão postou um vídeo né mostrando os potinhos que ela comprou coloridinha teve uma menina que comentou que parecia coisa de pobre tudo muito colorido não sei o que ai gente que isso né coisa mais sem noção eu adoro coisas coloridas eu acho que dá todo um charme na decoração as coisas coloridas não tem nada a ver se é pobre se é rico as cores estão aí pra todo mundo independente da classe social né então adorei muito linda só não comprei mais porque eu não tinha onde colocar né como eu queria alguma coisa só pra carregar mesmo meus produtos na hora de gravar eu achei bem legal bom meninas então esses foram os meus recebidos lá da Debshop e algumas comprinhas que eu fiz espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram clique aqui embaixo no gostei e se inscrevam aqui no canal que tem muita novidade por aqui me acompanhem também no Instagram e no Snapchat vou deixar aqui embaixo pra vocês e não esqueça de dar uma passadinha lá no blog pra conferir que eu vou deixar o preço e a relação de tudo que eu mostrei aqui no vídeo lá no blog pra vocês então beijo meninas e até o próximo vídeo tchau